As estrelas, para mim, mais que um hobby, eu sinto que isso é parte da minha vida. É muito difícil que eu possa deixar. Me lê a alegria. Eu já tinha visto um pouco sobre o Vale do Jaiqui antes de vir para o Chile. E eu achei bastante interessante essa parte de que existem muitos observatórios aqui. Justamente por isso também eu queria vir e fazer algum tour com as estrelas. Todas as noites, este cielo estrelado é realmente espetacular. É como tocar-los com as mãos, sentir-los muito perto de um. O que eu prefiro dessa experiência hoje, é realmente poder usar e ver as estrelas através dos telescópicos, que te permitem ver as centenas de milhares de quilômetros, e descobrir as coisas do espaço que você não pode ver com as luzes. Eu sou uma pessoa muito apaixonada com o mundo das estrelas. Desde que comecei até o dia de hoje, nunca deixei esse carinho. E esse carinho me deixou. se manifesta na forma de como eu observo as estrelas. E isso se sente. A energia se sente e a gente desfruta bastante. Eu levo meu verro e eu digo santé para o céu do Chile. A gente aconselharia uma pessoa vir aqui. Isso sim, sem dúvida. E não perder, de fato, esse tour. Porque é bastante mágico.